Em Cascais, felizmente, e não é novidade, as escolas, seja do público, seja do privado, fazem um trabalho absolutamente extraordinário. Temos escolas que, para além de cumprirem aquela que é a sua missão, obviamente, de ensinar, transmitir conhecimento aos alunos, vão muito para além disso, com muitos projetos feitos pelos próprios alunos, obviamente com a ajuda dos professores e da comunidade escolar, em várias áreas, na área cultural, na área do ambiente, na área do desporto, temos aqui projetos de transformar também o espaço exterior de escolas, portanto, projetos eu diria muito diferentes, mas que são absolutamente determinantes para o crescimento dos jovens. Os jovens também envolvem-se nestes projetos de uma forma muito ativa, e o que queremos acima de tudo é jovens felizes, comunidades educativas felizes. Por isso, parabéns às oito escolas premiadas e a todos os que se envolveram nesses projetos, obviamente, parabéns às entidades promotoras, à CONFAP, à LEIA e à FAP Cascais, pela organização desta cerimónia, e a Câmara tem-se, obviamente, associada todos os anos, e este ano, obviamente, mais uma vez, aqui estamos para fazer esta distinção. E aí Legenda Adriana Zanotto